Fala corredores, tudo bem? Estamos no bondinho do Pão de Açúcar Como vocês podem ver o visual aqui, não é lá de casa Mas estamos fazendo o que aqui? Hoje, oficialmente, começou a Maratona do Rio Estamos aqui no bondinho, num evento de lançamento oficial da Maratona Um coquetel, uma troca de ideia com alguns corredores, alguns convidados, a imprensa Nós também estamos aqui, olha que bacana E, claro, a organização da prova A palavra oficial da organização em relação à prova Então, segura no sofá aí Daqui a pouco eu mostro tudo o que está acontecendo para vocês Inclusive a retirada do kit, já mostro o meu kit já já Está começando mais um programa, uma quilometragem E hoje, especial da Maratona do Rio, na nossa série Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Qual é o seu próximo sonho? E aí, Trav, a gente conversou ano passado no almoço, quando lançou a prova e agora Falta três dias para começar o grande evento O que esperar da prova? Tranquilize o pessoal que já é um grande sucesso a Maratona do Rio 2018 Então, Silvio, a gente está trabalhando muito Trabalhando, como você falou, já no ano passado Para realizar essa prova A gente teve alguns imprevistos Que não só a gente, mas a população brasileira toda Teve esse imprevisto com a greve de caminhoneiros Que se estão certos ou se estão errados Não sou eu que vou julgar Mas a prova vai ter A gente não mediu esforço para fazer Nessa última semana A gente trouxe os tipos de São Paulo com escolta A gente está botando a água na rua Com escolta, né? As águas já estão sendo colocadas hoje na rua Os kits já estão hoje Já estão no centro de convenções Sul-América Onde vai ser a distribuição dos kits, né? Então, os expositores já estão chegando também A equipe, né? Hoje já está sendo regularizada aqui no Rio O problema de combustível A gente aumentou a quantidade de ônibus Para as largadas em 20% Caso tenham pessoas que estavam contando com transporte público Ou seja, vai vender o ônibus lá Vai vender ticket Vai vender ticket Vamos vender ticket na Expo A gente vai montar uma operação para venda de ticket Isso aí, o pessoal pode ficar tranquilo E a gente espera que seja uma das melhores provas A gente fez a divisão da meia-maratona no sábado Para a maratona no domingo Para a gente vai ter uma pista mais larga A gente vai ter uma prova mais rápida E a gente vai ter a prova Esse ano a gente tem ainda 10 km e 6 km no domingo Também que é a Family Run Para quem está começando Ou que não está podendo correr a maratona ou a meia A meia no sábado com a maratoninha Que é outra prova que a gente está fazendo para as crianças Que é o nosso futuro público E ainda tem a entrega de kits que é a Expo Que são quinta, sexta e sábado Então a gente tem em torno de 6 eventos Dentro dessa prova Que já está sendo planejada há mais de um ano A gente já está planejando a prova de 2019 A gente teve uma inscrição muito rápida O desafio a gente esgotou Eu ganhei várias apostas Que as pessoas não acreditavam Que tivesse 2 mil participantes E eu ganhei vários jantares Vários almoços com a minha equipe mesmo Que não acreditava que teria Então a gente talvez ano que vem A gente até dobre a quantidade de vagas para o desafio Nessa última semana eu recebi muitos Muitos e-mails Muitos mensagens de WhatsApp Querendo que as pessoas Querendo fazer a inscrição Para o desafio Mas a inscrição já está fechada A gente tem uma capacidade de medalhas Para entregar As produções que a gente fez E a gente procura Fazer com que essa prova Fique cada vez melhor A gente não quer fazer só a prova Na arena de chegada desse ano A gente vai ter food truck No sábado Vai ter no domingo também Então a equipe é grande A gente está trabalhando há muito tempo Então a gente quer tranquilizar as pessoas Que estão na dúvida Se vem ou não vem Pode ver que vai ter Com a palavra Quem manda Vai ter a prova É Quem faz parte da organização Entendeu Mas vai ser um prazer Recepcionar todo mundo de fora E que as pessoas do Rio Também compareçam Quem vai assistir também Os parentes Que vão para a praia Para o percurso Para aplaudir Que vai dar um tempo bonito também A prova está pleiteando O selo bronze É isso? Então A gente está pleiteando Junto a IAAF A gente tem vários atletas De nível internacional Vários estrangeiros Que vão correr Esse ingresso Esse ingresso na IAAF Com o selo bronze Você tem que cumprir várias metas A gente já cumpre essas metas Alguns anos Só que você tem que ter Atletas de Tipo de 12 países Com tempos determinados Então a gente Esse ano Tem esses atletas Para participar da prova E elevar o nível da prova Junto à IAAF É isso aí Confirmada a prova Parabéns pelo evento E nos vemos na largada Com certeza absoluta Venham todos Oi amigo Mauro Nós conversamos ano passado No almoço da maratona E hoje aqui no cofiteal O que é que mudou De lá pra cá O que você espera Da maratona E do desafio esse ano? A ansiedade Pré-prova Muito feliz Graças a Deus Deu tudo certo Porque uma prova começa Você precisa se preparar Precisa treinar Então Planejamos lá atrás E chegar faltando Três dias pra prova E tá tudo bem Tudo Tudo tranquilo Tudo sob controle É uma felicidade Então é Só alegria Só alegria Expectativa Prova é tentar Não pensar muito nela Porque Quanto mais ansiedade Pior fica Agora é relaxar Curtir os eventos Curtir a galera Que tá chegando A expo E pro dia da prova Fazer o que foi treinado Não tem como Inventar agora mais Quem treinou Treinou Quem treinou Treinou Quem treinou Quem treinou Treinou Quem não treinou Boa sorte Não é que dizem E aí O que dizer Do cara que vai Levar O corredor especial Biel O que esperar Da Maratona do Rio Desafio Biel Tá preparado Estamos preparados Estamos Eu acho Vamos ver esse tempo Tempo tá aí Eu acho que eu prefiro Que tá Porque Calozão Judia Tanto de mim Quanto dele Biel tá mais ou menos Lá tá se recuperando Mas eu acho que Vai tá no dia Vai tá Vai tá ponto de bala Bater um RPzinho Aí nas duas Será? Nas duas? Nas duas Tem que ir firme Nas duas Pra começar bem Pra começar bem E aí pessoal Aqui estão os kits No meu caso Da Maratona O da Meia Que eu vou fazer O desafio Vou mostrar então No detalhe Os dois pra vocês O que que vem O que que não vem Pra vocês já ficarem cientes Já aguardarem Pegar o de vocês A partir de amanhã Quinta-feira Lá no Centro de Convenções Sul América Beleza? Dá uma olhada então aí Atenção ao pessoal Que vai fazer O desafio Cidade Maravilhosa Informação importante Como é que vai ser Controlado Quem fez o desafio Ao correr a meia maratona Nós vamos procurar Uma tenda Que vai estar posicionada Após a entrega da medalha Com a medalha no pescoço Vai ser entregue Uma pulseirinha Pra gente Nós vamos Pra casa Vamos dormir Acordar com ela Tomar banho e tudo E no outro dia Correr a maratona Com a pulseirinha No pulso Por quê? Na maratona Ao pegar a medalha Depois de completar a prova Nós vamos Novamente nessa mesma tenda E aí com a medalha no pescoço Com a pulseira na mão Vamos pegar a nossa terceira medalha E aí sim a medalha do desafio Beleza? Sem a pulseira Não tem medalha Não tem migué Então meu amigo No sábado Correu a meia Pega a pulseira Vai pra casa Dorme com ela Corre no outro dia com ela Domingo Correu a prova Pegou a medalha Medalha no pescoço Pulseira na mão Terceira medalha Beleza? Assim vai funcionar A identificação Para o desafio Cidade Maravilhosa Espero que tenham gostado do vídeo Esse foi um vídeo diferente Da nossa série Hoje não teve dica Mas hoje Foi um vídeo muito importante Nós mostramos A palavra da organização Falando que está tudo confirmado Tudo certo Os kits estão aqui Medalha Toda a estrutura da prova Está praticamente pronta É só colocar no lugar Vai acontecer a prova Então fiquem tranquilos Agora o pessoal que vem de fora Tem que conseguir chegar Vai dar tudo certo Estamos torcendo Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai correr a maratona A meia A family Tanto 6 quanto 10k As crianças também vão fazer A maratoninha glube Com todo mundo Beleza? Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa A quilometragem Vai ficar bem fácil Programa a quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa a quilometragem Tudo junto Para a gente colocar A sua foto No nosso mural De foto semanal E claro Dá aquela mural Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Para assim nossos vídeos Saírem como esse E essa série Que está saindo vídeo todo dia Você é notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? E claro Não deixe de assistir O vídeo de dica da prova Nossa série está aqui em cima Tem vários vídeos Desde o início Até sexta-feira Vai ter vídeo todo dia Beleza? E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo